Você vai ver hoje no MG Record, ações da Polícia Militar na região leste, na cidade de Laginha, os militares apreenderam submetralhadora de fabricação caseira. Um rapaz de 19 anos que seria o dono da arma é procurado pela PM. E por falar em arma de fogo, essa pistola que aparece no vídeo teria sido utilizada para matar um homem de 23 anos em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, a polícia civil prendeu um homem como suspeito do crime. A gente vai falar também da inauguração da UTI pediátrica em Governador Valadares, com a presença do Governador Romeu Zima, o Secretário de Saúde do Estado, outras autoridades e demais convidados. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.